Hoje eu vou falar sobre isso, horas iguais, o que você deve fazer, quais cuidados você deve tomar para não acontecer o pior, caso você esteja vendo horas iguais, seja bem-vindo e as horas iguais são apenas, apenas não né, ultra importante, é um aviso ultra importante do seu anjo da guarda não é um acaso que você do nada olha, ops 11 e 11, ops 2 e 2, isso não pode ser um acaso, não é verdade? Principalmente se você já viu mais de uma vez na semana, isso é muito impressionante mas antes disso, seja muito bem-vindo, já deixe o seu like, não se esquece de se inscrever no canal e escrever Espiritismo Raiz, se você for um espírita raiz, tá? Pessoal, é muito importante, eu já agradeço vocês por deixarem o like e deixarem algum comentário sempre deixar 1, 2, 3, 5 comentários para poder engajar o vídeo, tá bom? Bom, é isso né, se você está assistindo no YouTube, lembre-se que isso está sendo transmitido ao vivo lá no meu canal do Instagram, e Sabag, lá no meu Instagram, né? Bom, pessoal, é o seguinte, ah, e mais uma coisa que eu queria falar você sabe que nós temos os canais de estudo, Espiritualidade Raiz e vários outros Espiritismo Raiz Kids, está tudo aqui embaixo, não esquece de se inscrever neles Pessoal, quando você começa a ver horas iguais isso é que o seu anjo da guarda está fazendo o seguinte, ele pensa bom, o Marcelinho precisa acordar, então o que eu vou fazer? Toda vez que der, tipo 11, 11, eu vou intuí-lo para olhar no celular para olhar a hora, e aí de repente ele está lá no computador ou no celular e ele tem uma intuição, ele olha, pum, olha igual, pum, olha igual isso não é um acaso, isso não está acontecendo porque é uma coincidência principalmente se você já viu isso mais uma vez por semana então já me conta aí embaixo se você vê isso ou não obviamente que tem um espírito que está te enviando essas intuições e quem é esse espírito? O seu, ou o seu mentor, ou o seu anjo da guarda por quê? Ele começa a buscar, bom, vamos começar desde o começo qual é a melhor coisa para o seu anjo da guarda que você se espiritualize? por quê? Você se espiritualizando, você sai do limbo dos humanos você acorda para a vida verdadeira, você descola da parcela da humanidade que vive dormindo num sono profundo, então a hora que você se espiritualiza você acorda para a vida, você inicia a verdadeira vida quando a gente volta para o mundo espiritual, ou seja, quando a gente morre a gente perde o corpo físico, chega lá, você fala caraca, a vida espiritual, eu só fui perceber isso agora para evitar esse tipo de coisa e você atrasar a sua encarnação e a sua existência espiritual, que é uma existência contínua vamos pensar assim, você é um espírito um espírito que atravessa séculos e séculos tendo diversas existências no mundo físico então você já foi o Marcelo, o João, o Ronaldo e por aí vai ou seja, não sei esses nomes, porque esses nomes aqui são muito brasileiros mas você já foi vários, vários encarnados na própria Bíblia diz, depois da morte vem o julgamento então toda vez que você morre fisicamente vem o julgamento para aquela sua existência isso não quer dizer que não existe reencarnação e o fato é que todas as nossas existências físicas elas servem apenas para melhorar o nosso espírito esse é o propósito da existência física Deus concluiu, a gente não tem nem como saber disso porque é algo muito longe da nossa consciência totalmente limitada mas que dessa forma você consegue aprimorar o seu espírito aprimorar as coisas que você passa aprender, reparar seus danos entre outras coisas que a encarnação nos favorece então depois que você tem uma existência você volta para o mundo espiritual estuda mais um pouco, se dedica mais um pouco vem para cá, outra existência volta para o mundo espiritual e fica nessa e vou falar para vocês da mesma forma que os humanos aqui têm medo da morte os que estão lá do outro lado espíritos, eles têm medo da vida porque a vida é algo muito complicado e pode sim fazer a pessoa se endividar ainda mais não só no Serasa, no SPC mas se endividar no sentido evolutivo ou seja, vir para a terra com o propósito de fazer o bem de evoluir ao invés disso ter vícios ou prejudicar pessoas e criar dívidas kármicas para ela mesmo então o que acontece é um desespero total quando o cara encarna ele vai lá, ele se prepara isso está relatado em vários livros principalmente na série do André Luiz ele se prepara, ele se dedica ele fala olha, vou fazer isso, isso e isso vou reparar meu dano com a Mariazinha vou reparar, vou passar por umas expiações assim quando ele encarna, ele esquece tudo esquece tudo porque é assim que Deus escolheu a nossa evolução e aí, para frente, para você se enferrar para você se ferrar, para você se lascar para você escolher o caminho errado é muito fácil então, graças a Deus Jesus que escolheu vir para o planeta Terra reencarnar, isso não é o padrão de todos os governadores mas Jesus, graças a Deus, escolheu isso e nos deixar toda a sua doutrina espiritual de caridade, de bondade, de benevolência para nós então, com isso a gente tem essa referência então, com isso, mais o espiritismo mais a espiritualidade a chance de você ter um bom desempenho na sua encarnação é muito grande fazer a nossa encarnação com o espiritismo é como fazer uma prova com consulta você já sabe o que você deve fazer porque lá no evangelho segundo o espiritismo lá no livro dos espíritos em toda a doutrina da codificação tem tudo o passo a passo de como ser bem sucedido espiritualmente que é a única parte que interessa para o espírito então, voltando lá e o espírito vira e fala assim bom, eu vou reencarnar e papapá, papapá, papapá vira para um amigo dele e fala assim Marcelinho, você quer ser meu anjo? você quer ser o meu anjo da guarda? Marcelinho fala eu quero, fechou então vamos, vamos embora reencarna chega aqui o cara se descola do Marcelinho esquece realmente a sua vida espiritual se envolve com pessoas ruins ou às vezes nem pessoas tão ruins e deixa se levar ao invés de evoluir e reparar os danos começa até a criar outros danos então isso é perigosíssimo isso acontece o tempo inteiro fora aqueles médiums que tem mediunidade ostensiva e que são desviados no meio do caminho isso tem vários relatos no livro Os Mensageiros de André Luiz então, o que o Marcelinho faz? ele começa o Marcelinho, que era o anjo da guarda começa a criar dispositivos para chamar a atenção desse nosso amigo desse nosso exemplo vamos dizer que o Joãozinho é o encarnado e o Marcelinho é o anjo da guarda esse negócio das horas iguais é uma das coisas que ele coloca outra coisa que ele coloca ele começa a colocar pessoas por exemplo que vão poder talvez te levar para um centro espírita te mandar um vídeo do Eduardo Sabag espiritismo raiz, maior canal do mundo fazer algo do gênero para que você maior canal do mundo espiritismo para que você adentre o espiritismo então ele vai fazer por exemplo você está lá no Instagram ou no TikTok e pum vê alguma coisa de espiritismo outro dia uma menina falou para mim assim encontrei que ela na rua ela falou assim meu você acredita que eu estava lá no TikTok passando as coisas de repente apareceu a sua página eu ia para baixo ia para cima e ela estava travada eu não conseguia sair eu só tinha a opção de clicar eu cliquei vi achei super legal e aí comecei a seguir e agora sou uma espírita raiz então essas essas pequenas coisas que parecem coincidências não são coincidências esse é o verdadeiro chamado do seu anjo da guarda para a verdadeira vida que é a vida espiritual então esquece tudo que você está fazendo em âmbito físico e comece a se espiritualizar tá o que é se espiritualizar é começar a pensar como um espírito milenar que está tendo uma oportunidade no mundo físico e não um cara que está aqui e que talvez tenha um mundo espiritual e que talvez não tenha e que você vai morrer e que vai acabar tudo não você tem que pensar como um espírito dar continuidade a sua existência espiritual então quais são os passos começar a se conectar mais com seus amigos espirituais eu já fiz um vídeo aqui falando como conversar com o anjo da guarda qualquer tema que você quiser você vai lá e coloca espiritismo raiz anjo da guarda e dá uma olhada até se você escrever espiritismo raiz corno aparece um vídeo meu que eu falo que eu fui corno mas é engraçado mas é verdade então qualquer tema espiritismo raiz e o tema e aí você precisa começar a tentar comunicação com o seu anjo da guarda precisa começar a estudar o espiritismo começar a fazer leituras melhores por exemplo vou dar exemplo eu tudo bem que eu sou um pouco radical mas eu não leio nada que não é espiritismo não leio vou perder meu tempo a não ser que seja algo muito legal muito específico eu leio senão eu não perco meu tempo então minha vida ela está baseada em três passos e assim graças a Deus eu sou um cara muito bem sucedido em todos os aspectos primeira coisa eu não faço nada quando eu vou fazer alguma coisa vou te falar exatamente como é que faz eu já falei isso aqui no canal eu avalio três passos o primeiro é vai ajudar o espiritismo se vai ajudar o espiritismo ou as pessoas eu faço não questiono tá mesmo que isso me dê trabalho o segundo vamos dizer que não preencheu a primeira não vai ajudar o espiritismo e as pessoas o segundo eu vou ganhar alguma coisa com isso normal se não vai ajudar o espiritismo e as pessoas eu vou ter que ganhar alguma coisa aí por exemplo entra o trabalho né trabalho material as outras coisas beleza o terceiro se eu não vai ajudar o espiritismo eu não vou ganhar nada com isso o terceiro tem que ser eu vou me divertir muito vai valer muito a pena por exemplo ver um filme que vai ser muito legal sem baixar a vibração sem palavras sem nada beleza se não tá nem no 1 nem no 2 nem no 3 eu não faço eu não perco meu tempo com coisas idiotas e eu recomendo vocês a fazer isso não perco e acabou se eu não tô ajudando as pessoas trabalhando no espiritismo trabalhando em prol dos outros porque eu não ganho dinheiro com isso pelo contrário agora eu tô desprendendo uma grana violenta em propaganda pra aumentar o canal o alcance do instagram e do canal vou começar a gastar um milhão de reais por mês só pra fazer isso só pra divulgar tô montando uma editora tô montando uma editora no meu próprio bolso vou colocar maquinário vou vender livro no custo e entre outras coisas mas tudo bem graças a nossa patrocinadora Raiz Robô que tá cheio de seguidores ficando rico então se não tá no 1 que é ajudar as pessoas e ajudar o espiritismo que é a minha principal ideia se não tá no nível 2 que eu vou ganhar alguma coisa se não tá no nível 3 que vai ser super divertido eu não leio eu não leio então ficar lendo ah o livro de sei lá o que eu quero que se lasque o livro de sei lá quem ah a história de não sei o que de Pinochet sei lá não tô nem aí pra isso eu não perco meu tempo com isso eu não perco eu recomendo vocês a fazer a mesma coisa então leiam livros espíritas vai lá no youtube escreve áudio livro espírita tem um monte pdf tem um monte todos os livros de Chico Xavier você encontra no google todos vários gravados em áudio vários em pdf e em qualquer livraria você encontra alguns porque a febre é muito incompetente não consegue colocar distribuir de forma correta então mas você consegue comprar alguns sim o fato é que espiritualize a sua vida comece a se aproximar daqueles amigos que são espíritas que tem a consciência mais espiritualizada passe a ler e consumir conteúdos mais espirituais faça a meditação tá cheio de meditação aqui no canal escreve meditação espiritismo raiz tá cheio cheio entendeu como é vai ler ver um filme tenta ver um nosso lar um filme que tem a ver com com e a vida continua Alan Kardec tá cheio de filme Chico Xavier começa a adentrar o espiritismo na sua vida porque aí você vai sim encontrar o caminho certo e encontrar o caminho da felicidade quando você não fizer isso você nunca vai ter a felicidade real vai ficar assim ó vai e volta vai e volta porque a felicidade da vida física e eu posso falar isso porque eu já fui quebrado financeiramente muito rico e etc ela não é verdadeira assim verdadeira tem coisas muito boas quando você faz uma viagem você fica bem quando você come alguma coisa você fica bem mas a felicidade verdadeira você só alcança elevando a sua vibração isso é fato e não importa a situação não importa se você tá num lugar bonito ou feio ou etc se você tá com a sua vibração elevada você ó tá bem e como você eleva a sua vibração tendo bons pensamentos fazendo o bem vivendo uma vida espiritual estudando os preceitos do espiritismo compra o evangelho no lar e fala vou ler duas páginas por dia mesmo que seja difícil porque é difícil inclusive eu vou fazer uma tradução né é muito mais fácil do evangelho pra ficar mais simples é difícil pra caramba é mas vai lendo uma hora você vai entendendo e outra coisa quando você lê você já tá recebendo raios energéticos direto dos espíritos superiores você tá lendo evangelho no lar então pare de ler essa porcaria desse livro que você tá lendo de histórias fictícias ou malucas ou de assassinatos essas porcaria e começa a ler livros espíritas tá bom então acho que eu fui bem claro coloca na tua rotina cria o hábito de se espiritualizar então vá lá e coloca o seu despertador tal hora eu vou fazer uma meditação tal hora eu vou assistir um vídeo do Eduardo Sabaghi tal hora eu vou ler duas páginas do livro tal hora eu vou fazer uma prece coloca no seu despertador e vai fazendo isso porque quando você iniciar esse processo enquanto o seu anjo da guarda tá lá tentando te puxar pro lado certo os inferiores estão tentando te puxar pro lado errado e eles vão fazer de tudo pra te atrapalhar vão mandar pessoas te ligarem te chamarem pras coisas a luz vai acabar você vai esquecer a chave do carro então você não pode fazer isso você tem que enfrentar essas questões e adentrar o espiritismo outra coisa que você pode fazer é buscar um centro espírita perto da sua casa um centro espírita Allan Kardec kardecista sem muito sem mistura de religiões eu prefiro sem mistura de religiões não tenho nada contra peto velho etc mas isso não é espiritismo aí é outra religião tem os nossos amigos da Umbanda que são muito bons também tem maravilhosos locais de Umbanda e é isso muito obrigado a todos vocês eu quero que você deixe o seu comentário de 1 a 10 qual é o nível de espiritualidade que você se encontra você está mais ou menos espiritual 3 você está você está bem faz o evangelho e tal 6 você está assim maravilhosamente bem super Chico Xavier 10 é isso aí galera muito obrigado a todos vocês até a próxima que Jesus abençoe a todos nós ah e um aviso evangelho no lar agora é no canal do estudo então para agora tudo que já acabou o vídeo vai lá embaixo segue o canal estudo espiritismo raiz canal espiritualidade raiz Eduardo Sabag vídeos e até o espiritismo raiz que diz mesmo que você não tenha filhotes só para dar um up dar um like nos vídeos e tal valeu muito obrigado